Tudo pronto para começar um dos festejos mais tradicionais de Januário, com mais de 100 anos de história. Eu fui lá para saber como é que estão os preparativos. Cerca de 15 a 20 mil pessoas passam pela Praça Santa Cruz durante os festejos, tradicionais festejos da Santa Cruz, que já tem início agora nesta sexta-feira, dia 3. Eu estou aqui para oficialmente, em nome da TV Norte, da Prefeitura de Januária, da Secretaria de Turismo e, claro, da Associação dos Barraqueiros da Santa Cruz, para anunciar oficialmente. Está aqui os diretores, os componentes, os organizadores dos festejos da Santa Cruz. Primeiro, vou conversar aqui com o presidente Manuel Messias. Acredito que a expectativa, a alegria, o entusiasmo de vocês é muito grande. Está começando mais um festejo? Com certeza, Paulo. Para mim é uma satisfação muito grande estar à frente dos festejos de Santa Cruz. Como eu costumo falar, o melhor festejo religioso de Januária dos festejos de Santa Cruz. Nesse momento, eu quero agradecer o prefeito Maurício Almeida, o vice-prefeito Marlon, a secretária Ana, pelo apoio recebido. Agradecer também a TV Norte, principalmente a sua pessoa e o amigo ali, que dá sempre essa cobertura para nós aqui. Quero também agradecer também a Polícia Militar, em nome do comandante e os colegas que vão trabalhar aqui nos festejos, prestando a nossa segurança. E, além disso, Paulo, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque eu faço por amor e tudo aquilo que é feito por amor sai bem feito. Tenho a maior satisfação de estar à frente dos festejos de Santa Cruz e agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade, mais um ano, de fazer parte dos festejos de Santa Cruz. E, com certeza, Messias, você faz um trabalho de muita competência, de muita seriedade. O resultado a gente acompanha a cada ano. A estrutura para os festejos da Santa Cruz já está bem adiantada. Palco montado, barracas montadas. Eu vou conversar com o Rodrigo Aureliano, que é o Digão. O Digão está há 18 anos também ajudando, colaborando com os festejos. E, Digão, vai falar um pouquinho sobre a programação, que já começa, de fato, oficialmente na sexta, mas já tem na quinta-feira algo acontecendo, né, Digão? Prazer tê-lo aqui. Obrigado, Pablo. É isso aí, Pablo. A comunidade da Rua de Baixo, mais uma vez, recebendo aí a população, né, no grandioso festejo de Santa Cruz, que terá início, na verdade, no dia 2, nessa quinta-feira, com o levantamento do mastro, a partir das 19h, concentração na residência da nossa amiga Nadir Farias, né, que é uma das homenageadas das festas, é a festeira desse ano. Teremos aí homenagem à dona Dália, ao centenário de dona Dália, a Farias, uma pessoa com serviços relevantes prestados à nossa comunidade, junto com o seu marido, né, com o seu esposo, Geraldo Farias. São pessoas saudosas aí em nossos corações e que a gente tem grande respeito e admiração por toda a família. E, logo em seguida, no dia seguinte, no dia 3, às 5h30 da manhã, nós teremos aí a Alvorada, né, saindo da Praça Santa Cruz, em torno de toda a comunidade e, logo após, o café da manhã, aqui recepcionando toda a população e está todo mundo convidado a participar. Às 18h do dia 3, nós teremos aí a procissão, saindo da Capela de São Pedro, a partir das 18h, nós teremos a concentração, fazendo aí a Via Sacra na comunidade, na Rua Anísio José da Rocha, direcionada aí à Praça Santa Cruz. E, logo após, nós teremos aí a novena e ladainha, às 19h, ao pé do cruzeiro, que serão durante todos os nove dias. E na programação nossa religiosa, nós teremos aí uma missa, no dia 7, né, com o nosso bispo de Alcesano aí, o Dom Geraldo, né, então vai ser bacana. No dia 10, teremos também uma outra missa, com o padre Laurindo, representando a Sagrada Família. E, assim, é gratificante a gente estar participando junto com toda a comunidade, teremos aí shows artísticos, nós teremos aí barraquinhas com comidas típicas. E é o festejo Santa Cruz, mantendo a sua tradição, com trabalho, com seriedade. E a Rua de Baixo, mostrando a sua grandiosidade e a sua receptividade com o povo januarense. Interessante quando você fala dessa história, e você que nos acompanha, talvez você não saiba, aqui tinha uma igrejinha, né, que chamava Igrejinha da Santa Cruz, e aí isso se mantém. A igreja não tem mais, mas o cruzeiro está ali, firme, e a fé desse povo também firme, né, Gigião? Com certeza, né, está aí a fé, a religiosidade, né, isso tudo faz parte da nossa comunidade, da nossa vida cotidiana, né, e é por isso que a gente está sempre aí junto, há 18 anos estamos junto, e com fé em Deus estaremos aí também junto nos próximos anos. Na oportunidade, Pablo, a gente gostaria de agradecer o apoio incondicional da Prefeitura Municipal de Januária, através do prefeito Maurício Almeida, do Marlon, do vice-prefeito, da secretária Ana e toda a sua equipe, né, e a gente vê aí as novidades, né, as ornamentações, uma coisa bacana aqui dentro da nossa comunidade, é uma grande novidade, nas cores da Santa Cruz, né, então a gente fica muito feliz e lisonjeado com todo esse apoio. Eu só reforçar aqui que as manifestações culturais também estarão presentes por aqui, principalmente aquelas que aqui são enraizadas, né? Sim, nós teremos aí, com certeza, a programação cultural, ela faz parte da raiz do Cestejo de Santa Cruz, e nós temos aqui, teremos aí durante os dias as apresentações aí do São Gonçalo, né, do Terno dos Temerosos, que também já é uma raiz aqui da nossa comunidade, e várias outras apresentações culturais, o Macum Lelê, né, e assim segue. Eu sei que a programação vai ser bacana esse ano. Muito bem, parabéns, gente, já estou aqui, ó, querem que comece logo, mas vai ser bom mais uma vez. Para concluir aqui, eu vou conversar com o Célio Barbosa, o Célio é diretor da Associação dos Barraqueiros da Santa Cruz, e também um filho, como o Digão, como o Messias, o Messias me falou aqui até há pouco que ele fez a primeira comunhão na igrejinha que tinha aqui. Então, o Célio é aqui dessa região, eu acredito que para você também é um momento de satisfação para todos os moradores acolherem, receberem, todos são convidados, né, Célio? Isso é verdade, é uma festa já centenária, né, que todas as pessoas, assim, do barraqueiro, já é tradição todo ano, tudo o que já acontece aqui já é tradicional, tanto a parte religiosa, cultural, parte festiva, então a gente convida todo o pessoal, a família, a família januarense, participar desse evento, e vem curtir que vai ter tudo de bom que você pensar na culinária, na diversão, e tudo de melhor vai ter por aqui. Muito bem, gente, sucesso para vocês todos, olha, vai ser show esse festejo desse ano da Santa Cruz 2024, com a programação que já começa agora na quinta-feira com a Levantada do Mastro, tem duas missas, tem a Reza no Cruzeiro, e assim vai, serão nove dias de festejo, claro que você não vai ficar de fora. Obrigado.